Vamos falar de um assunto importantíssimo agora. Você sabe que foi publicada a lei que garante mais proteção à mulher que é vítima de violência? A nova legislação prevê a aplicação de medidas protetivas de urgência. Ou seja, agora a polícia também vai poder garantir que o agressor fique longe da vítima. Então, a gente vai tratar desse tema de uma forma mais intensa para explicar para você com a doutora Priscila Bianchini, que é a delegada de defesa da mulher aqui da região de Bauru. Muito obrigado pela presença da senhora. De nada, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Doutora, a primeira pergunta que eu faço é com relação a como vai ser a partir de agora. Já está valendo? Isso de fato vai ser uma alternativa ainda muito mais viável para o combate à violência contra a mulher, doutora? Com certeza, já está valendo. Então, os municípios que não são sede de comarca, o delegado de polícia pode agora decretar a medida protetiva. A única medida protetiva autorizada por essa lei é de afastamento do agressor do lar. Então, o delegado de polícia pode decretar e aqueles municípios que o delegado de polícia não estiver no momento da denúncia, qualquer policial pode decretar também. Doutora, isso foi um avanço, então. Como é que isso agiliza o trabalho? Como é que isso agiliza, inclusive, na proteção à vítima, à mulher que muitas vezes sofre calada? E a gente sabe que aí, tendo a necessidade do decreto do juiz, da interferência do juiz, às vezes demora um pouco. Agora, vai facilitar, então? Sim, facilita nesses municípios que são menores, porque naquele momento, no calor do acontecimento, o próprio delegado, o policial poderá decretar. Claro que essa lei está sendo questionada já, a Associação dos Magistrados já ingressaram com uma DIN, que é uma ação de inconstitucionalidade da lei, devido à cláusula da reserva da jurisdição. Então, agora vamos aguardar os próximos dias para ver o que o STF vai decidir. Mas, por enquanto, essa lei está válida. Então, a principal mudança, então, quando a gente fala em quais são as principais medidas que podem ser aplicadas, aquilo que mudou, então, de forma para que as pessoas entendam realmente. Agora, então, naqueles municípios onde não se tem a presença ali no São Sede de Comarca, então, o próprio delegado, policial militar também? Exatamente. Todos os policiais elencados aí na Constituição, que fazem parte das instituições policiais, um policial federal, um policial militar, podem, policial civil, e o corpo de bombeiros também, que eles são policiais, podem decretar a medida protetiva. A senhora acha que estava faltando isso? Ou o que a senhora acha que falta ainda para que a gente possa ter, na verdade, uma proteção ainda mais efetiva? A gente tem a lei Maria da Penha, a gente sabe, infelizmente, que alguns companheiros não respeitam as medidas protetivas. Infelizmente, doutora, bom, a senhora, melhor do que a gente sabe, né? A gente tem mostrado no Balão Geral, inclusive, casos na região do marido ou do companheiro que tinha medida protetiva, só que aí ele chegou perto da vítima e acabou matando aquela coisa terrível, né? Está faltando mais o que, doutora, na sua visão, como quem está na área? Na minha visão, é uma ação coletiva, né? Não cabe só a polícia civil aí reprimir esse crime que a sociedade tanto quer que extermine, né? Mas, assim, cabe a toda a sociedade, né? Aos educadores, desde pequena, essa criança já ouvindo, a respeitar o ser humano, a respeitar a mulher. A própria mulher sair desse ciclo de violência por procurar ajuda, não só da polícia, mas também da área de psicologia. Nós temos aqui em Bauru o Centro de Referência da Mulher, que trabalha com psicólogos, assistentes sociais, que pode dar todo esse suporte para que a mulher saia dessa relação. Tem uma vara específica na justiça agora em Bauru, né? E é recente também, não faz muito tempo, né? Temos o anexo da violência doméstica aqui em Bauru, que é um avanço também para a cidade. A cidade de Bauru tem bastante instituição voltada a essa repressão aí da violência doméstica. Agora, a Casa da Mulher também foi fundada o ano passado, que vai cuidar da saúde da mulher. Então, é cada segmento colaborando dentro das suas atribuições para que a gente consiga acabar esse ciclo de violência, né? Doutora, só para a gente entender o processo. Então, assim, se o policial, de repente, ele vai lá e interfere na situação, ele garante o afastamento do agressor. O que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar à justiça, a justiça mais próxima, se de repente ali não vai ter, né? Se não é uma sede de comarca, ele faz esse comunicado em quanto tempo? Como é que é o processo a partir desse momento, então? É, ele decretou, acabou de decretar a medida protetiva, ele tem um prazo de 24 horas para comunicar ao juiz da comarca que foi decretada. Aí o juiz, ele homologa essa decisão ou ele revoga essa decisão do policial. Então, tem, claro, que tem que passar pelo crivo do Poder Judiciário. Aqui em Bauru, não muda, porque aqui é sede de comarca, então continua a apreciação do Poder Judiciário. Então, por exemplo, aqui, então, não haveria essa... o policial não teria essa autonomia, então, porque a gente tem uma... a gente é sede de comarca, a gente tem a justiça aqui. Isso, então nem o delegado, nem o policial. Aqui é o juiz de direito que aplica. Bom, são esclarecimentos importantes, então, várias cidades da nossa região onde não... que não são sedes de comarca, enfim. Um avanço, então, até de acordo com a própria doutora. Agora, vamos ver. A senhora disse que já tem gente questionando, mas a gente vai continuar debatendo e discutindo esse assunto. É fato que é um avanço, né, doutora? Ah, de qualquer maneira é um avanço, sim. E vamos aguardar a decisão do STF agora. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção com a gente aqui no Balanço Geral. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Boa tarde para a senhora. Obrigado. Até lá.